Como muitas mulheres, Angela Kikmore estava insatisfeita com o seu corpo e que tinha que resolver emagrecer logo. Ela pesava 82 quilos, agora pesa 47 quilos. Para se sentir bem, a brasileira que mora no Reino Unido de 36 anos se matriculou numa academia e decidiu mudar os seus hábitos. No entanto, a nova rotina acabou atrapalhando um pouco o outro lado da sua vida, o seu casamento, que acabou chegando ao fim. Em uma entrevista para o site Daily Mail, ela disse que se sentia bonita e o seu marido também achava ela bonita. Mas a pressão de fora, de amigos e familiares fez com que ela mudasse o seu rumo. Ela chegou a perder 35 quilos em 8 meses, sem fazer tratamento com remédios ou nenhum tipo de cirurgia. Atualmente, Angela está solteiríssima e não se arrepende de ter reformulado a sua vida para hoje se tornar a pessoa que é. Ela se formou em nutrição esportiva, agora ela espera transformar sua perda de peso num exemplo, tornando-se uma preparadora física. Bom galera, esse foi o vídeo. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até mais! Bom, 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 bom Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma